Há exatos 30 anos nascia o real, uma moeda forte que pôs fim a uma era de instabilidade de preços e de uma escalada inflacionária descontrolada. Embora tenha se desvalorizado frente ao dólar, ao longo dos anos o real trouxe importantes conquistas econômicas e fiscal também para o Brasil. Acompanhe comigo. A realidade monetária brasileira antes da criação do real, a atual moeda do país, era complexa. A população lidava com a inflação altíssima e o valor dos produtos era alterado diariamente. Nas ruas, muitos relembram o período e quão complexo era conviver com a instabilidade. As coisas subiam muito também, porque a moeda não era estabilizada. Na verdade, às vezes você ia comprar uma coisa, passava um período, já subia, já era outro valor. Era bastante difícil naquela época. Às vezes mudava moeda, eles ficavam apavorados, corriam nos mercados para comprar, de medo de acabar. Teve cruzeiro, depois cruzado, depois cruzado novo. Aí veio o RV e o começo do real. A mente do brasileiro deu um nó praticamente. Deu um nó, tem moeda que você vai falar, hoje você perde até o contato. No dia 1º de julho, o Brasil comemora os 30 anos da criação do real. A moeda foi oficializada no país em julho de 1994. Porém, as tratativas tiveram início no segundo semestre de 1993. Equipes do Ministério da Fazenda, Banco Central e Casa da Moeda trabalharam juntas no desenvolvimento do plano, que foi dividido em três fases. Na primeira, o esforço para os ajustes fiscais do governo. Criação do Fundo Social de Emergência, que tinha o objetivo de aumentar a arrecadação tributária e flexibilidade dos gastos governamentais. A segunda etapa, uma nova moeda escritural. Unidade Real de Valor, conhecida como URV. Por fim, a introdução do novo padrão monetário. O real começou a circular oficialmente no dia 1º de julho de 1994. Com 30 anos de implantação do plano real, o Brasil passou por diversas crises. Porém, nenhuma delas de forma tão severa. Mesmo com o preço dos produtos subindo e o salário mínimo não sendo compatível para se ter uma qualidade de vida ideal, o ritmo de compra dos brasileiros tem crescido. A inflação no ano passado fechou em 4,67%. Com a chegada do real, o país pôde observar em apenas um mês uma queda drástica na inflação. Em 1994, que finalizou com 916% de inflação, atingiu 22% em 1995. Desde então, o IPCA acumulado em 12 meses passou de 9% em poucas ocasiões. Dados do Banco Central. Este economista destaca que o plano real trouxe avanços para o país e o fim da hiperinflação. Nós tínhamos um processo de hiperinflação que surgiu na década de 80. Nós tínhamos inflação que anualmente, em alguns momentos, batia 6 mil, 7 mil por cento. Não dá para imaginar hoje. A gente tem hoje uma inflação ali que quando sobe muito é na casa de 10, 12 por cento, mas normalmente tem ficado em 4, 4,5 por cento ao ano. Quando o real foi criado, o salário mínimo era de 70 reais. Atualmente, está fixado no valor de 1.412 reais. O economista acredita que o fato do mundo ser globalizado e até se discutir uma nova moeda única entre os países, dificilmente passaremos pela criação de um novo plano. O real ainda continua sendo uma moeda forte, mas que em alguns momentos o país precisa sentar a rediscutir. não só a moeda em si, mas todo o conjunto econômico, gastos, investimentos, juros, que isso favorece o poder da nossa moeda, mas é difícil prever que em algum momento a gente tenha que mudar novamente a moeda. Eu espero que não, até porque nesses 30 anos o Brasil aprendeu a fazer contas de uma maneira muito importante, não agora, mas lá atrás quando nós tivemos a implementação do plano real. Eu também espero que a gente não tenha uma nova troca de moeda, né? Também concordo aí com o economista, acho que tivemos aí bons resultados. E cabe a nós também fazer aquele planejamento familiar, aquele orçamento nosso também de sempre, né? Todo mês ou anualmente, de seis em seis meses também, para você se controlar, para você saber no que você pode investir também, procurar o melhor caminho aí, né? Para a gente crescer, para a gente economizar também, né? Como sempre.